Hoje está rolando a maior discussão na internet, porque a jornalista Miriam Leitão publicou um artigo em que relatou como foi agredida verbalmente por militantes petistas durante um voo no final de semana. Várias pessoas estão se manifestando por duas razões. Primeiro porque as agressões verbais foram uma coisa totalmente fora de qualquer padrão civilizatório. E depois porque preocupa não só quem agride, mas também quem se cala. Quem estava no avião não fez nada para impedir. Você já conferiu aqui na TV Antagonista e eu vou trazer para vocês de novo o vídeo. Quem pediu a cabeça de Miriam Leitão neste final de semana para uma plateia de petistas e foi aplaudido foi Luiz Inácio Lula da Silva. Ele pediu que a Globo demita Miriam Leitão e foi aplaudido. No mesmo momento em que pediu a exoneração dos procuradores da Lava Jato. Vamos recordar. Eu digo companheiros dos advogados da nossa bancada. Não é o Lula que está em julgamento. Não é o Lula. O que o Lula está passando é pouco diante do que está passando milhões e milhões de brasileiros nesse momento. Eu queria com famílias que tem oito desempregados, tem famílias com cinco filhos que não tem um filho trabalhando. E não há perspectiva. Por mais que determinados setores da empresa tentem vender de manhã à tarde à noite, que está tudo maravilhoso. Eu sinceramente não sei. Eu se um dia... Eu não posso nem falar de candidatura porque o Ministério Público já quer me processar por antecipação de campanha. Mas eu quero dizer que se um dia, Deus quiser, e o povo brasileiro assim desejar, e eu votar, eu vou chamar a Miralentão para ser minha ministra da Fazenda. Eu nunca vi ninguém dar mais palpite errado do que essa mulher. Eu sinceramente não sei como é que a Globo mantém com a pessoa que não acerta uma. Quando a gente estava no governo, a crítica era pela desgraça. Agora é tentando achar um jeito de vender uma coisa que não existe. Então me parece que eu preciso dar o chão a essa moça. A galera se prepara. Ela não vai ter que dizer não ao presidente. Ela... Estou até convidando antecipadamente. Eu sempre recusei, eu sempre recusei, indicar ministério durante a que eu põe. Agora eu nem sou candidato, eu já estou indicando a ministra da Fazenda. Olha, eu queria que vocês atentassem, atentassem, e eu queria que os advogados lessem, as alegações sinais do Ministério Público, no meu processo, em um processo. Vocês vão perceber que se houver justiça nesse país, a nossa bancada deveria procurar o Procurador de Rua da República e pedir a conelação dos Procuradores da Lava Jato. É interessante, é interessante que o próprio Ministério da República é uma instituição que nós ajudamos a ser fórdica. Ninguém mais do que o PT ajudou. Mas não podem pessoas criarem uma imagem negativa da instituição como eles estão criando. Porque uma mentira, atrás de outra mentira, mais uma mentira, mais outra mentira, mais outra invenção, mais outra invenção, e isso vai longe. Eu não sei se eu vou tão longe, mas isso vai longe. Porque eu, eu quero que ele se coloque no lugar dele. Ninguém pode fazer um concurso, ganhar 30 mil reais por mês e mentir descaradamente para fazer a minha vida. Bom, eu imaginei que aqueles meninos, quando eu fui prestar depoimento em Curitiba, eu estava vendo a hora, Rui, que eles iam puxar um documento e iam falar o seguinte, está aqui, seu Luiz Inácio, com a palavra de vocês. Não, o único documento que mostrar é uma coisa cheia de número, é a assinatura. Você quer perguntar, você conhece a igreja? Você conhece o Rui? Você conhece o Marinho? Nós eu conheço, porra. Então, eu queria dizer para vocês que o que está em julgamento não é o que. O que está em julgamento. Aliás, eu li um artigo de um ex-juízo, de um embargador, ele está em julgamento. É uma coisa que o povo julgou e aprovou o meu governo, com 87% do bom igual que eu deixei aqui. Bom, isso foi neste final de semana do dia 10. O ataque sofrido por Miriam Leitão no avião, em que mais de 20 militantes, senhores de meia-idade, inclusive chutaram a cadeira dela, empurraram, ficaram gritando, e nada foi feito para que eles parassem. Todas as tentativas foram para que ela ficasse isolada, como se ela, por existir, estivesse fazendo algo de errado. Foi na semana anterior, do dia 3. Mas Miriam Leitão disse o seguinte, Não acho que o PT é isso, mas repito que os protagonistas desse ataque de ódio eram profissionais do partido. Lula citou mais de uma vez meu nome em comícios ou reuniões partidárias, como fez nesse último fim de semana. É um erro. Não devo ser alvo do partido, nem do seu líder. Sou apenas uma jornalista e continuarei fazendo o meu trabalho. Como ela, eu desconfio muito desses líderes metidos a machões que gostam de apontar o dedo para uma pessoa específica e botar a turba para cima dela. Isso se chama covardia. É isso que está sendo feito e isso a gente não pode tolerar.